Cebão demais! Já vou pegar 30 kills aqui, galera. Só 30, só 30. 30 kills. Arminha boa, 12. Tá ótimo. Cadê a munição? Cadê a munição? Eu vou pegar 12 por aqui. É a dona Florinda, rapaz. Respeita. respeito a dona florinda rapaz pa-pa-da-pa-pa group pa-pa-pa-pa-pa-pa sentiments esto to stimmt O que é isso, Marcelo? Caraca, meu irmão. Tá maluco. Ah, não, mano. Peguei rasgando as meninas aqui. Tadinho deles, velho. Chão que deu até cochilo aqui, mano. Com a ciderela aqui, ó. No jogo, tá, galera? Tá amarrado aí. Tá mentirando, pô. É porque parece uma ciderela, sei lá. É dona florinda. O que mais, galera? Olha os apelidos dessa skin aqui. É o Zelda. Bizarro, tu vai ser time oficial ou só de streamer? Não, pô. Só o streamer, tá maluco? Não sou máquina, não, mano. Esse cara é máquina lá, pô. Aqui é apenas um jogador comum. Bizarro, né, ó. É o bizarrinho ou o terreiro do esquadinho, né. Partiu, calangão. Bora ali pegar os caras. Já tem um aqui, ó. Dois. Ah, não, pô. Vou aqui, ó. Tom, pisão, toma, pisão, toma, pisão. Toma tu também. Eles tão muito folgados me marcando aí, pô. Maluco, nunca marque o calangão do bizarrão. Senão vocês vão ser pisoteados. É moleque, meu povo. Deixa o like pro bizarrão. Opa. Tem cara aqui, tem cara aqui. Essa casa aqui, eu acho. Ah, tu me respeita, pô. Tu me respeita, pô. Quer vir no meu timer, pô. Ah, dormi, rapaz. Esse bicho é muito gritalhão, deixa nem eu ruxar, véi. Eu vou me embora com esse... Eu vou deixar ele aí, véi. Porra, eu não consigo nem ouvir, véi. Desgarmated. Opa, tem cara voando aqui em cima. Acho que é esse daí. Vem cá, parceiro. Vem cá, vem cá. Não me marca não, rapaz. Tu não me marca não, parceiro. Tu para de berrar, véi. Tá maluco? Fala pra nós uma sense boa. Mano, sem giroscópio, eu não sei, mano. Eu nunca nem parei pra testar e jogar sem giroscópio, tá ligado? Quando eu comecei a jogar, já comecei a jogar com giro. O meu giro era só na abertura de mira, no começo que eu me lembro. Mas depois eu botei giro full, né? Mas de começo era só na abertura de mira mesmo, mano. Ô, esse cara não vai trocar mais ideia comigo não. Bora trocar mais ideia aqui, parceiro. É só dois pisão só, pô. Rapidinho. Vem cá, vem cá. Esse bichão é desumido, ó, véi. Bora ver se ele dá um saltzão topzera aqui. Opa! Olha o saltão, como vai. Tá maluco, véi. Online. Parou, parou, parou. Fugou. Olha o moleque. Eu não entendi. Foi nada agora. Bugou foi tudo, mano. Eu tô com medo de chegar ali naquele carro ali. Explodindo a minha mão. Deixa eu estourar logo ali. Acho que já explodiu já, né? Ué? Porra é essa, véi? Não, deixa eu ir perto daqui, mano. Tá maluco, vai que eu... Sei lá, que se é alguma coisa daí, fi. Daí vai sair uma mistura de um carro com o tinossauro, mano. É evolução da humanidade isso daí, ó. Vou dar um giro aqui e vou pegar esse capacete desse drop aí. Ah, fi Maria. Já pegaram, né? Eu não ia pegar logo, mas pegou sem querer. Então me dá. Não agora, né? Eu deixei a minha M4 linda ali, mano. Opa, cara ali. Cara ali, não. É isso, cê. Cheio de humildade da parte desse aí, véi. Tá marcando um pobre bizarro. Tá marcando um pobre bizarro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Não, acabou? Solado, maluco! Acho que já foi, mano. Acho que eles têm sobrevivido, esses caras aí. Será? Qual que é? Não acredito, mano. Vai sobreviver um herói aí, velho. Não sobreviveu, mano. Tá maluco? Respeito bizarro, pô. Esse cara não respeita, velho. Tem um off dentro do carro? Ah, era do teu time, mano. Valeu, valeu, mano. Três de dois dedos, três de dois dedos. Estamos juntos, mano. Vamos pra cima, rapaziada! É ritmo! Opa! Tira lá no morro. Peguei a visão. É o bizarro! Não vejo mais. Vou ter que bater lá. No heavy information. I heavy, I heavy. Ainda pra onde, maluco? O que é isso? Eu sei que havia um Harry Potter no meio aí dessa parada. Rapaz, me lembrei daquela época daquele hack lá que voava de carro, mano. Tá maluco? Ua! Preto. Bora, bora, bora. Vou dar uma olhada aqui na borda aqui pra ver se tem gente aqui, mano. Que andou safe, né, mano? Vem cá! Mano, ainda bem que eu ouvi ele há tempo, mano, que eu tava olhando o chat. Ui! Ainda bem que é dois alienígenas, mano. Vai, segura! Segura! Tá maluco! Creta o bizarro! Oh, my God! Oh, my God! Chama o bizarrão na missão! 30 kill, galera. 30 kill, 30 kill na humildade. Ih, rapaz, tem um dinossauro ali, mano. Tem um dinossauro na frente. E tem cara aqui também. Oxi! Oxi! Mano! Eu peguei dois kill, como? Eu passei em cima de alguém ali? Eu não vi? Eu não vi não, mano. Porra, cara, tá sem visão safada. Meu carro tá estouradaço. Achei um alienígena aqui na frente. Todo feliz achando que vai pegar o drop de escala. Esse carro não vai dar certo, não. Esse carro tá muito safe ali, velho. Porra, desumildade agora, mano. Só para aí dessa safe, ó, velho. Eu não tenho fumaça nem pra jogar aqui na rua. Será que ele vai atrapalhar os caras lá? Esse aqui não ia morrer, mano. Ai, safezinha. Fecha pra mim, vai. Nunca te pedi nada. Deixa eu pôr pra mim, galera. Deixa eu pôr pra mim. Onde será? E agora? Ei, Fudan, acabou a munição na hora, velho. E aí, fala pra mim. Ganhamos o Pix ainda, chama, ó. É do cara, mano, o Janderson Bravo. Valeu, Janderson. Nossa, meu recorde da temporada, galera. 27 abates, 4.110 de dano, 27.10 minutos de partida, sem pontuação. E acompanhar a principal, galera, partidaça, galera. Deixa o like, deixa o like. We are memories.